Oi, criançada, tudo bem? Hoje eu vim aqui para vocês, tá? Eu vim trazer hoje um alongamento kids, um alongamento para a criançada, isso mesmo, um alongamento mais simples, um alongamento mais divertido, um alongamento para vocês, tá bom? É claro que dá para chamar o papai a mamãe, os irmãos, o titio que estiver com você, para fazer também. Vamos lá? Vem comigo, vamos começar? Vamos? Então, tá. A gente vai começar essa alongamento de pé. Então, bora lá. De pé, a gente vai fazer as coisas, uma do ladinho da outra, assim, que nem eu estou. E aí, a gente vai de um lado para o outro. De um lado para o outro. Bem tranquilo. Isso aí. Agora, a gente vai jogar o quadril para frente e o quadril lá para trás. Girando. Girando. Gira. 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 Vamos para o outro lado. Vamos lá para trás agora. Agora, o braço. O braço vai lá para cima, o braço vai lá para baixo. Vai lá para cima e vai lá para baixo. E quem consegue segurar lá em cima, ficou muito bom. Do lado. Do lado. Para o outro. De lado. Para o outro. Tchururú. 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 Facil, né? Olha o bracinho agora. Braço para lá. Braço para cá. Lá em cima. Lá em cima agora, ó. Puxa o cotovelo. Puxa o cotovelo. E puxa o cotovelo. Aí, meu primeiro desafio Quem consegue ficar com o pé só? Vem, vamos lá Puxa Um pé só lá atrás Aqui Vem, vamos lá Agora, do outro lado Um pé só Um pé só na frente Esse é o segundo desafio Esse é bem difícil Aí, meu primeiro Um pé só na frente E agora a gente vai entre a perna Vai pôr a mão lá no chão Coloca a mão lá no chão E vem trazendo a mão lá no pé Aí, voltou Bem fácil Mão para frente Puxou a mão Não esquece o dedão O dedão faz parte da mão E agora a outra mão Com o dedão Puxou Puxou E eu vou para o chão Joelho Joelho Volando para frente Um Dois Um Dois Dois Três E Subiu Vamos abrir uma perna lá no lado Ó Igual batida Sai Puxa o pezão Isso é fácil, não é? Todo mundo consegue Tenho certeza Puxa o pezão Puxa o pezão 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 Agora Pé de palhaço Pé de balarina Pé de palhaço Pé de palarina Pé de balarina Muito bem, vamos para o outro lado, fecha a perna, abriu, puxa. Vamos lá, pé de barbaína, pé de palhaço, pé de barbaína, pé de palhaço, pé de barbaína, pé de palhaço. Muito bem, agora o grande desafio, os pés juntos. E eu quero ver quem consegue encostar a testa lá na tela. Vamos lá? Olha, minha testa chega. Agora eu quero ver a sua. Será que chega? Vamos ver? Aí. Agora a gente oita e abriça os direitos. Abriça os direitos. Agora soa. Sacode de um lado para o outro. E... Prontinho. Olha só, minha irmã. Nosso desafio é esse. Aí, minha irmã, hein? Espero que vocês tenham gostado, hein? Depois eu trago mais para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.